E começou a temporada de queimadas em Goiás. Resultado de calor, baixa umidade e gente descuidada. Goiás já teve mais de 100 incêndios florestais esse ano e a seca mal começou. O período de seca mal começou e Goiás já tem registros de incêndios florestais. Em Catalão, o corpo de bombeiros usou até um drone para ajudar no controle de um incêndio florestal. Mais de 500 mil litros de água foram usados. Já tem mais de um mês que não chove em Goiás. Com isso, o tempo seco e as altas temperaturas aumentam os riscos de foco de incêndio. Dentro do estado de Goiás, nós estamos numa faixa de moderado a alto. Em praticamente todas as regiões, esse índice tende a puxar sempre para o índice mais alto. Por conta desse risco, os bombeiros já se preparam para as ações deste ano. Agora começa a se intensificar os incêndios florestais e vegetação. Devido à baixa umidade, as temperaturas elevadas, então a umidade vem caindo muito. E há uma intensificação agora nesses incêndios em vegetação. No ano passado, foram registrados 1.576 incêndios florestais em Goiás. Neste ano, o número já passa de 100. Provocar queimadas e colocar fogo em terrenos baldios são crimes ambientais. Mas tem muita gente cometendo crime, talvez por falta de conhecimento. Colocar fogo até mesmo naquelas folhas que caem da árvore na porta de casa é crime. E tem explicação do porquê não pode. As principais orientações é que não a tem fogo para fazer a limpeza das áreas e em perímetro urbano, principalmente dos lotes baldios, utilizem a roçagem, porque o fogo em perímetro urbano, ele causa uma série de transtornos. A fumaça, a foligem, aquilo ali prejudica as pessoas em relação ao sistema respiratório. Em muitas propriedades rurais, costuma-se fazer as chamadas queimadas controladas. Mas é importante ficar atento às dicas. As queimadas controladas, elas precisam ser autorizadas pelos órgãos ambientais competentes. Então, você precisa ter um planejamento, uma estrutura, uma autorização. E fora isso, se não houver essa estrutura, as queimadas, elas fogem do controle, causam sérios danos e prejudicam outras propriedades, áreas de preservação permanente, reservas florestais. Com o tempo seco, chegam também as doenças respiratórias. A gente vê bastante rinite, bastante asma, a gente vê também que aumenta o número de infecções, então resfriados, gripes, aumenta o número de pneumonia também, infecções de ouvido, de nariz, como sinusites. Para quem não tem o climatizador, o jeito é seguir as receitas caseiras, como colocar toalhas molhadas ao lado da cama. Você pode colocar uma bacia de água, só que a superfície tem que ser maior, para ter maior evaporação do ar. Mas de preferência, assim, molhar toalhas, colocar do lado da cabeceira da cama, é mais eficaz.